Gente, aqui é o Cajuru do Servo, ó, tá? Aqui é município de Lavras também, o Royalzinho, tá? Tô gravando aqui hoje na beira da rodovia da Fernandes. Olha aqui, ó. Uma placa aí, ó. Vamos lá, vamos passar em cima de uma passarela que tem aqui. Ah, o Marcelão, aí! É, meu irmão! Ó, inscreve no canal lá, hein? Tá. Inscreve lá, tamo junto, meu irmão. Canal do Deltinho Chaveiro. Vamos passar aqui em cima da passarela aqui. Mas vamos filmar aqui agora, olha lá. Aqui é a Fernandes. Aí, ó. De lá, vem de Belo Horizonte. Em cima da passarela, ó. Seu Cajuru do Servo, ó. Aí, ó. Aí, ó. Segue no canal do Deltinho Chaveiro, ó. Aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL